Pela glória de sua cruz, sou feliz e perdoado Não há limites para Deus eterno Ele fala, amém, vai proceder a sua graça Essa é a graça E não importa o seu pecado Gasta aceitar e receber essa graça Essa é a graça Fizemos filhos do Senhor E herdeiros de seu reino Morreremos para o mal E para bem nasceremos Toda vida de perdão De poder e de vitória Reinaremos com Jesus Para sempre em sua glória Pela glória de sua glória E para o Deus eterno Ele fala, amém, vai proceder a sua graça Essa é a graça E não importa o seu pecado É a graça, amém, vai proceder a sua graça Essa é a graça Deus é a graça, amém, vai proceder a sua graça Deus é a graça, amém, vai proceder a sua graça Amém, vai proceder a sua graça Deus é a graça, amém, vai proceder a sua graça E a graça, amém, vai proceder a sua graça Deus é a graça, amém, vai proceder a sua graça A graça, amém, vai proceder a sua graça Deus é a graça, amém, vai proceder a sua graça Amém, vai proceder a sua graça Deus é a graça, amém, vai proceder a sua graça Amém 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 Amém